Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é vídeo de comprinhas, tem comprinhas lá da 25 de março, tem comprinhas lá da Liberdade, mais baratinhas assim que eu resolvi pegar pra testar e compartilhar com vocês e também comprinhas um pouquinho mais caras. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo! Eu vou começar mostrando três itens que a minha amiga que mora lá na Irlanda trouxe pra mim. Na verdade eu não tinha nada específico pra pedir, mas um dia ela tava lá na Primark e me mandou um áudio Ah, Adri, quer alguma coisa aqui da Irlanda? Eu tô indo pro Brasil daqui uns dias e tal. E daí eu lembrei de uma base que eu queria e ela trouxe mais algumas coisinhas pra mim. E a base que eu queria testar era essa daqui da Catrice, ela é a HD Liquid Coverage na cor Light Beige, a 010, ela é bem clarinha. E eu já tinha ouvido falar dessa base, algumas outras blogueiras e youtubers falando, então eu falei, vamos testar. O preço dela, se eu não me engano, foi 7 euros. Então é uma base relativamente barata e eu usei ela apenas uma vez, então eu acho ainda pouco tempo pra fazer uma resenha, Preciso usar mais vezes e em mais situações de diversas formas pra eu poder fazer uma resenha completa. Essa daqui é a embalagem da base, é aquela embalagem famosinha agora, em conta gotas, mas essa base aqui já é mais antiguinha, né? Aqui no Brasil que começou essa febre agora. Ela trouxe também pra mim essas esponjinhas aqui, bem macias, bem fofinhas, eu ainda não molhei na água pra ver se elas inflam, Mas foi bem baratinha e custou 2 euros pelas 3 mini esponjinhas. E outra coisa que eu achei bem fofinha é esse limpador de pincéis em formato de coração. A Macrylan, até tenho aqui pertinho, deixa eu mostrar. A Macrylan lançou esse daqui e eu comprei e eu adorei. Você passa o pincel aqui e ele limpa muito bem as cerdas do pincel e você pode pegar outra sombra que não vai manchar. E daí eu vi essa daqui em formato de coração, ela me mandou algumas fotos do que tinha lá. E eu falei, ai, pode trazer um desse pra mim pelo preço, assim, eu achei bom. Eu não abri ainda pra vocês terem uma ideia. Deixa eu mostrar aqui. Ai, é bem fofinha. Ó, não sei se vocês conseguem ver que é esse materialzinho aqui, a hora que você passa o pincel ele limpa super bem. Aí ela também trouxe pra mim aquelas luzinhas, assim, tipo, de pisca-pisca e tal, mas como não tinha muito a ver com a área de beleza, eu não trouxe aqui no vídeo. Agora eu vou mostrar comprinhas da Kiko, Kiko Milano, que agora está no Brasil. Bem, eu fui lá no Shopping Center Norte, que tem perto da Expo Center, e assim que eu entrei no shopping, dedicada com a Kiko, e o meu coração acelerou, porque eu já tenho alguns produtos da marca e gosto bastante, então eu entrei lá pra conhecer, até mostrei no vlog, o primeiro vlog lá da feira, eu mostrei um pouquinho. Não tinha nada muito específico pra comprar, mas eu peguei uma base que eu achei interessante, que é essa daqui, ela é a base Unlimited Foundation. Ela é uma base com acabamento semi-match, semi-opaco, então ela não é nem muito hidratante, nem muito seca. Eu achei isso interessante. Peguei a cor Warm Beige, e ela vem nessa caixinha aqui, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ó, ela vem numa embalagem de vidro, tem fator solar 15, e promete ser de longa duração também. Eu usei essa base muito pouco, ainda estou testando, eu usei um dia lá em São Paulo, quando eu comprei, e hoje eu passei essa base novamente, então ainda estou fazendo os testes pra ver como é que ela funciona. Eu não lembro direito o preço, mas eu vou deixar aqui na tela, passando o preço dela, e agora eu não lembro se ela foi 99 ou um pouco menos. Foi nessa faixa mais ou menos, tá? Aí eu comprei também uma sombrinha, uma sombrinha unitária, que eu também não lembro o preço, mas foi em torno de 20 e pouco. Vou deixar aqui, passando na tela. Mas é uma sombra marrom escura, sim. Um marrom mais terra. Ó, é essa sombra aqui, e ela se chama Smart. Deixa eu fazer um swatchzinho. Ela é bem pigmentada e bem macia. Das sombras unitárias, ela era mais barata, tinham outras opções de sombras unitárias, mas elas eram mais caras. Aí teve uma sombra cremosa, que eu e a Verena experimentamos lá, e a gente se apaixonou por ela, muito bonita, que é essa daqui. Ela se chama Cream Crush. Cream Crush. Ó, ela vem nesse potinho aqui. Ela parece um paint pot, assim, da MAC, mas deixa eu pegar ela aqui. Aí o problema é colocar o dedo aqui dentro com unha comprida, né? Acho que eu vou pegar um pincel, peraí. Eu quero mostrar pra vocês o brilho dessa sombra. Ela tem uma textura muito diferente, assim. A hora que você aperta, ela meio que dá uma afundada, assim. Ela é meio gelatinosa. Cara, eu não sei explicar, mas ela é linda, linda, linda. Deixa eu ir passando aqui, pra vocês verem. Ó o brilho. A gente até cogitou em usá-la como iluminador. Olha só, o reflexo que dá. E quando você olha aqui no potinho, assim, você nem diz que ela vai ser, assim, tão maravilhosa. Meu, é linda essa sombra, sério. E a duração dela é incrível, porque eu usei lá na feira, e durou um monte a maquiagem. Dá pra você passar alguma outra sombra em cima, mas eu não passei nada por cima, e ela super durou. Ela, depois de um tempinho, ela seca, né? Ela não fica essa textura molhadinha. E eu amei essa comprinha. Também não lembro o preço, mas essa daqui foi um pouquinho mais cara. Já era um pouquinho superior o preço dessa. Comprei também dois produtinhos na Sephora. A gente foi no shopping Pátio Paulista pra jantar num dia lá em São Paulo. Daí a gente viu que tinha uma Sephora lá e a gente entrou. Eu comprei o perfume La Petite Rob Noir, que é da Guerlain. O meu tinha acabado, já mostrei aqui no último vídeo de acabados. E eu amo esse perfume. Ele é muito bom, ele é docinho. Ele é um doce diferente, assim, um doce sofisticado. E eu amo esse perfume. Então eu aproveitei que eu tava lá e já comprei, tá? Eu acho que ele tem um preço legal. Ele tem 50ml. Ele não é parfum, ele é o eau de toilette. É assim que fala? Acho que é. Mas de sério, eu amo esse perfume. Ai, que cheiro maravilhoso. Se você gosta de perfume doce, você vai amar esse perfume aqui. Comprei também o Divine Oil da Kaudalie. Ele é pra corpo, rosto e cabelo. Mas eu estou usando loucamente no meu rosto. E eu estou amando. Eu preciso fazer uma resenha disso aqui, porque vocês precisam saber mais sobre esse produto. Assim, gente, é um óleo. É meio estranho, né? Você falar que você tá passando um óleo no teu rosto. Mas a minha pele tem aceitado muito bem. E eu tenho uma pele mista, tá? Então por isso que eu acho interessante eu fazer uma resenha. Eu acho que pra quem aí tá sofrendo do mesmo problema que eu estou de bases, craquelando e tal. Eu acho que isso daqui vai ser uma salvação bem legal. Esse daqui tem 50ml. Tem um menor, tem esse de 50ml e tem um maiorzão. Mas eu acabei pegando esse do meio aqui, porque eu achei que valia mais a pena. Ele é um óleo seco, luxuoso, que hidrata, nutre e melhora o rosto, corpo e cabelo. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque teremos uma resenha desse produto maravilhoso. Aí antes de ir pras compras baratinhas, eu preciso mostrar dois itens que eu comprei. Esse BB Cream aqui da Revlon. Ele é o Photo Ready BB Cream. Peguei a cor Light. Ele tem fator solar 30. Eu comprei ele mesmo pra testar. Eu gosto muito de BB Cream pro dia a dia. Às vezes por um... Ah, não vou fazer nada de muito importante, mas vou no mercado, alguma coisa assim. Quero passar algo no rosto. Gosto muito de BB Cream. Então eu vou fazer uma resenha dele pra vocês, tá? Esse daqui eu comprei na The Beauty Box. Aí lá na feira tinha o stand da Catherine Hill. E eu sempre tive muita vontade de ter aquela paletinha que é na capinha de CD lá, né? Naquela embalagem de CD. E daí eu fui lá e vi que tinha já essa nova versão, nessa embalagem mais resistente. E comprei, tá? Essa paleta aqui linda, maravilhosa, que eu ainda não usei, não testei. Só lá na hora eu passei o dedinho assim. Mas as cores estão muito bonitas, sério. Então eu quero testar e contar pra vocês como é que funciona, fazer um tutorial. Mas ela é linda, tá? Ela foi... O preço? R$99,00. Eu acho que foi isso, mais ou menos. E não é uma paleta assim muito barata, mas se você for pensar no tanto de sombra que tem aqui. E eu nunca usei nada da Catherine Hill, é o meu primeiro produto. Então logo eu conto pra vocês o que eu achei. Agora vamos para as compras baratinhas. Não são muitas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês. Eu fui na Liberdade com a Verena. Eu não conhecia a Liberdade ainda. Não tem grandes lojas de maquiagem, assim, como tem na 25, de coisas baratinhas. Mas eu encontrei aqueles iluminadores da Louis Ansi. Na verdade, a base bronzeadora. E eu comprei as três cores, tá? Uma delas... Deixa eu ver se tem nome aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah não, é por cor. A, B e C. Tá? Então eu comprei as três cores. Mas também é um produto que eu ainda preciso testar mais pra falar pra vocês como é que funciona esse negocinho aqui. Eu acho que ficaria muito legal misturar com base. Sabe aquela tua base que tá bem opaca e tal? Você quer dar um glow pra sua base. Eu acho que fica bem legal. Ou passar antes da base também, né? Aí, lá na Liberdade... O que mais que eu comprei? Ah, essas máscaras. Isso daqui eu... Ai, gente, como é que era o nome da loja? Loretta? Ai, não lembro mais o nome da loja. Mas era uma coisa assim. Eu comprei essas máscaras aqui, ó. Elas vêm escritas em chinês, japonês, na frente. Mas aqui atrás fala, ó. Essa aqui é a máscara facial de uva. Efeito luminosidade. Essa daqui é a máscara facial de abacate. Efeito calmante. E essa daqui eu já abri. E eu cortei a parte que falou. Ai, droga. Mas essa daqui, ela é de laranja. E essa é a ação iluminadora, suavizadora e reparadora. Será que é isso? É. Isso aí. Porque essas aqui são diferentes do que falam lá. Mas, enfim. O que eu tenho pra falar sobre essa máscara? Ela vem muito molhada. Tanto é que eu já abri. Eu só coloquei no meu rosto e ela começou a pingar. Tinha muito produto. Tipo assim, eu comecei a ficar cega, sabe? Aí eu tirei a máscara, guardei de novo aqui. Tá cheio de produto. Ela tá super molhada. E espalhei o que tinha, né? O que ficou no meu rosto. Então, acho que é uma máscara, assim, um pouco complicada de usar. Você tem que deitar assim e não se mexer. Mas, enfim. Custou R$9,50 cada máscara dessa daqui. Aí eu também comprei esses adesivos pra maquiagem. Você coloca, tipo assim, aqui embaixo. Depois que você já fez a pele pra não sujar. Olha, tipo um adesivinho. Você cola aqui. É da Macrylan e custou R$7,00. Nessa loja eu também comprei um kitzinho da Macrylan também com umas miniaturas pra colocar shampoo, condicionador, creminho, sabonete. Pra você levar em viagem. Que eu não tinha nada. Eu sempre acabava levando os potões que enchiam minha mala. E eu acho meio desnecessário. Agora esses quatro produtinhos aqui. Eu preciso contar pra vocês a história. Meu marido também foi... Eu voltei de São Paulo. A gente ficou um dia junto. E ele foi pra uma feira em São Paulo também de bicicletas. E daí ele foi na 25 de março. Antes de voltar pra casa. Daí eu falei, você vai comprar umas coisas pra mim, né? O que eu pedi pra ele, ele não conseguiu comprar. Mas ele trouxe quatro itens aqui bem legais. Eu mandava foto. Eu pedia pra ele perguntar pra moça. Ó, vê iluminador. Vê a base da Venas. E ele foi se virando lá. Eu queria aquela base da Venas que tá todo mundo falando. Que ela tem uma embalagem branca. Ele não encontrou lá. Mas ele encontrou essa aqui. Que é uma base mate 3 em 1. Tá? Base líquida. Eu acho que ela é corretivo. Enfim, ela é meio que tudo. Ó, é dessa embalagem aqui. Custou 12 reais. Eu nunca vi ninguém falando dessa base ainda. E a cor é a C. Não, a cor é a 3. Me confundi. Eu não sei se a cor certa é pra mim. O que vocês acham? Não testei ainda. Mas espero que seja boa. Que pelo preço vale a pena, né? Aí eu queria aquele iluminador famoso. Que tá todo mundo mostrando. Da Belle Angel. Ele não achou. Aí ele acabou trazendo esse pó bronzeador aqui. Da Belle Angel. Que também é muito bonito. Na cor 3. Ó, é esse daqui. Deixa eu mostrar aqui. Ó, o brilho é bem bonito. Talvez pra minha pele eu tenha que usar como um bronzeador mesmo. Mas uma pessoa com pele negra deve ficar lindo. Deve dar um iluminado maravilhoso. E aí eu queria aquela palhetinha da Belle Angel. Também super famosa. Que tem duas carreirinhas assim de sombra. Também não tinha. E daí ele trouxe essa daqui. Que também é muito bonita. Eu achei lindas as cores. Essa daqui é a... Ele fala aqui sombra Belle Angel. E qual é a cor? Caraca, não tem qual é a referência dessa daqui. Mas enfim. Ela é mais rosada, tá? Olha só que linda que é essa palheta. Sério, eu tô encantada. Eu já usei ela algumas vezes. E eu tô adorando. Aí eu esqueci de falar o preço. Esse daqui foi R$10. E a palhetinha foi R$12, tá? E daí ele tava lá nessa mesma lojinha. Ele comprou tudo na mesma. É a loja Michelle. Michelle Presentes. Nem sei onde é que fica lá na 25. Mas foi onde ele entrou. Aí eu falei pra ele. Pede pra moça ir pra atendente um iluminador. Diga que eu quero um iluminador bem bonito. Aí ela mostrou um pra ele. Ele trouxe. E assim. Eu gostei do iluminador. Ó. É esse iluminador aqui. Ele tem um... Tipo um glitter junto com o iluminador. Ele fica um pouco mais douradinho na pele, tá? Eu diminuí a luz pra vocês verem que eu passei ele. É esse iluminador aqui, ó. Na embalagem ele não parece que vai ficar dourado. Mas ele fica muito bonito. Ó. Tô dando uma reforçada aqui. Essas partículas de brilho ficam bem bonitinhas. Ó. Dá pra ver, né? Eu diminuí a luz pra aparecer o brilho dele. Custou 10 reais. Achei o preço válido. E é isso aí. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de comprinhas. Isso não acontece sempre, tá? Por favor. Não achem que eu sou a louca que sai gastando um monte assim. É... Foi pela ocasião por eu estar em São Paulo. Eu moro no interior. Aqui a gente acaba não tendo muita coisa. Então acabou juntando a vinda da minha amiga da Irlanda. A Júnior em São Paulo. Porque quando eu fui pra São Paulo eu não consegui na 25, tá? Foi tudo muito corrido. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se quiser me acompanhar nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo no box de informações. E, gente. Vão lá no Instagram. Dá um like. Me acompanhem lá. Eu sei que o Instagram tá um pouquinho... Quer dizer, um pouco não. Tá muito complicado. Não manda mais as publicações pra todo mundo. Assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Ou vocês não estão gostando das minhas fotos. Mas, enfim. Né? Vou pedir pra vocês irem lá também. Darem um coraçãozinho. Darem um likezinho pra mim. Pra me deixar feliz. Tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.